A gente começa falando da atriz Jaqueline Lohans. Ela nasceu na França e veio para o Brasil na adolescência. Mais tarde, nos anos 50, fez parte da primeira turma da Fundação Brasileira de Teatro e ainda estudou no tablado, tendo destaque através de várias montagens teatrais. Na televisão, Jaqueline começou por volta da década de 60 e desde essa época integrou mais de 30 produções, atuando em vários sucessos como Dense em Dez, Sétimo Sentido, Dona Beija, Top Model, enfim, várias e várias novelas. O jantar estava maravilhoso, mas infelizmente amanhã eu tenho que acordar muito cedo de manhã. A minha sócia na loja, a Emília, ela vai viajar e nós temos que acertar uma série de detalhes. Você sabe como são essas coisas, não é? Jaqueline também fez dezenas de produções no teatro, sendo muito premiada. Ela está longe da televisão desde 2020, quando voltou a atuar na novela Salve-se Quem Puder. Além disso, hoje ela está com 90 anos. A atriz, que não tem filhos, é discreta sobre sua vida pessoal e no final do ano passado, foi diretora da peça teatral O Doente Imaginário. Filha do ator Daniel Filho e da atriz Dorinha Duval, Carla Daniel seguiu o mesmo caminho que os pais, começando sua trajetória na TV na década de 80. Ao longo dos anos, a atriz esteve em produções como Roda de Fogo e Barriga de Aluguel. Além disso, teve vários papéis marcantes, como em O Cravo e a Rosa e em Alma Gêmea. Sua última atuação na TV foi em 2018, quando apareceu em uma participação na série Brasil a Bordo. Hoje em dia, Carla está com 57 anos e continua ativa como atriz. Ela também é cantora e compositora, fazendo parte da banda Carlota e Joaquins, com quem se apresenta em vários lugares. Carla tem dois filhos. Em 2021, ela teve que superar uma grande tragédia. Seu namorado, o músico Sérgio José Coutinho, infelizmente foi assassinado, o que causou um grande período de luto para a atriz. Suas redes sociais estão na descrição. Atriz mineira, Inês Galvão ficou marcada como musa da década de 80, sendo muito lembrada por várias atuações em novelas globais, como em Eu Prometo, Roda de Fogo, Bebê a Bordo e Rainha da Sucata. Bom, eu vou adorar, eu sei que eu vou adorar, eu vou achar ótimo. Agora o tabaco eu não sei, não sei, não sei se ele vai querer um neném assim logo no início do casamento. Em 97, logo após atuar em Vira Lata, Inês decidiu abandonar a carreira de atriz e ir morar em Cuiabá junto ao seu então marido, o jogador de futebol gaúcho, que havia se aposentado na época. A partir daí, ela seguiu carreira como empresária. Em 2019, ela chegou a fazer uma pequena participação do especial de fim de ano na Record ou figurante, cerca de 3 anos após seu marido perder uma luta para o câncer. Atualmente, Inês Galvão está com 63 anos de idade. A artista tem 3 filhos. Segundo informações de sua página, Inês tem seu currículo no site Montenegro Talents. E segundo informações de sua página, a artista se prepara para uma volta à televisão. Paula Picarelli fez um de seus papéis mais marcantes na televisão quando foi Rafaela na novela Mulheres Apaixonadas. Também escritora e apresentadora, a artista comendou entrelinhas na TV Cultura por vários anos. Ela está afastada da TV desde 2020, quando fez a novela do clube Escola de Gênios. Ela continua se dedicando à carreira artística. Atualmente, aos 44 anos, a atriz é casada e tem uma filha. Atriz, modelo, professor e produtora. Monique Lafon trabalha com a arte desde a infância. Presente no cinema desde os anos 60 e na televisão desde a década de 70, ela já fez dezenas de trabalhos e é consagrada não só pelo seu talento, mas também pela beleza. Já tendo posado nua para a revista Playboy, Monique está afastada da TV desde 2018, quando atuou na novela Apocalipse da Record. Atualmente, ela está com 69 anos. Hoje em dia, Lafon vem se dedicando mais como professora, ministrando vários cursos teatrais. Em 2022, a atriz atuou no filme Light Breaks, que ainda não foi lançado. A atriz, cantora e bailarina, Regina Restelli começou sua carreira no teatro através de vários musicais. Na televisão, ela atuou em várias novelas na Globo e ficou marcada principalmente em Barriga de Aluguel, quando interpretou a dançarina Rosa Aimé, personagem que foi grande sucesso entre o público, lhe concedendo o título de Madonna Brasileira. Afastada da carreira na televisão por quase duas décadas, Regina hoje segue carreira como terapeuta holística. Ela não abandonou inteiramente a carreira de atriz, chegando a fazer um papel em Malhação Toda a Forma de Amar entre 2019 e 2020. Hoje ela está com 62 anos. Uma curiosidade é que na década de 90, a Madonna Brasileira fez tanto sucesso que Regina estrelou a peça Perfume de Madonna. Três anos após a estreia do espetáculo, mesmo com o sucesso, Regina decidiu abandonar a produção. Segundo ela, no auge da carreira, por medo de virar uma atriz de um papel só. Regina tem uma filha. Vera Zimmerman foi uma das artistas mais presentes na Globo entre os anos 90 e 2000. Seu papel mais marcante talvez foi em Meu Bem e Meu Mal, onde viveu Divina Magda, fazendo par romântico com Porfírio, interpretado pelo saudoso ator Guilherme Caran. Claro que ia negar. Não aconteceu nada. E depois eu não sou dessas que dá em cima do namorado das amigas, não. Olha, você me conhece muito bem. Eu já perdi muito namoro porque eu sou tímido. Ela também teve papéis de destaque no SBT e na Record. Hoje, Vera continua seguindo carreira nas artes cênicas. A atriz tem 58 anos e seu último trabalho na TV foi em 2022, em uma pequena participação na novela Travessia. Ela não tem filhos e namora desde o ano passado a atriz e diretora Luciana Ramanzini. Uma das grandes promessas da televisão nos anos 90, Daniela Camargo foi sucesso ainda na adolescência, seguindo carreira como modelo enquanto estudava teatro. Em 1990, fez sua primeira novela, Atuando em Mico Preto. A partir daí, teve alguns papéis marcantes, Atuando em Vamp e em Sonho Meu. Também passou pelo SBT e pela Record. Eu não vou voltar para o Rio, mãe. Eu tô cansada de ficar sem fazer nada. Eu quero tomar o rumo na minha vida. Quero trabalhar. Acha justo me pedir isso? Daniela Camargo se afastou da televisão em 1999, após se casar. Quase 10 anos depois, ela chegou a fazer uma participação na novela Dance 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 na Band, mas abandonou de vez a carreira de atriz para cuidar da família. Hoje ela está com 49 anos. Ela é casada com o arquiteto Alex Lipczyk e tem dois filhos. Em entrevista de 2015, a atriz revelou que gosta da tranquilidade e do anonimato, e que provavelmente não volta mais à televisão. Nascida em Brasília, Thaís de Campos começou sua carreira nos anos 80. Logo foi figura carimbada em várias novelas da Globo, atuando em muitos sucessos, como em Tititi, Bambolê, Tieta, Mulheres de Areia e A Viagem. Você tava tão feliz. A gente veio de Pontal, você veio fazendo milhões de planos. De repente você volta do encontro com o Marcos arrasada, péssima. O que ele te fez? A partir dos anos 2000, Thaís começou a se afastar da televisão, já que passou a morar em Portugal. Por lá ela deu aulas de interpretação pela escola Arte 6. Ela chegou a voltar para o Brasil algumas vezes para atuar em algumas novelas, como em Malhação e em Buggy Uga em 2014, sendo este seu último trabalho. Hoje em dia, aos 59 anos, Thaís continua morando fora do país. Na Europa, além de ministrar aulas, a atriz produz e dirige séries para a TV. Também trabalha com teatro e cinema, além de manter sua própria produtora. Thaís foi casada com o ator Luciano Sabino e com o diretor Flávio Mendes, pai de sua primeira filha Clara. Desde o ano de 2003, ela é casada com o executivo português Paulo Bandeira, pai de sua segunda filha Carolina. Com mais de 40 anos de carreira, Yara Janra é uma artista bastante presente no cinema, no teatro e também na televisão, tendo feito mais de 80 produções ao longo de sua trajetória. Muita gente se lembra dela no infantil Rá-Tim-Bum, onde ela foi Nina. Eu já sabia que eu sabia ler, porque eu leio às vezes lá na escola as lições que a professora as dão, né? Mas eu descobri que eu já posso ler um livro ou uma revistinha inteirinho. Atualmente com 69 anos de idade, Yara não tem papel fixo na televisão desde 2019, quando atuou na novela da Record Amor Sem Igual. Após esse trabalho, Yara fez apenas pequenas participações na televisão, sendo a última na série Aruanas no Globoplay. Ela recentemente também atuou no filme Valley Night. E pra você, qual dessas atrizes faz mais falta na televisão? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, deixe o seu like, isso é muito importante para o nosso canal. Essa lista deu bastante trabalho, e com o seu like, você ajuda a espalhar esse vídeo para mais pessoas. Você também pode acompanhar nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Além dos vídeos curtos, toda terça, quinta e sábado. Eu vou indo nessa, e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!